Bom, a árvore caiu em cima de fios e deixou o comerciante sem energia. De novo? De novo. Cadê a Mônica? Já tá conosco aqui, Mônica? Tá um caos. Essa primeira chuva mais intensa acabou mostrando aí o que nós vamos enfrentar no período de chuva de verdade, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Exatamente. Infelizmente, eu vou pedir pro Jota mostrar bem aqui, ó. Derrubou. Foi o poste de energia elétrica, viu? Porque à medida que os galhos, né? A árvore muito pesada, elas batem na fiação, vem arrastando tudo, vem puxando tudo. E aqui, olha, o pessoal da Equatorial já chegou, já tem um tempo, isolou a pista aqui. A gente tá na Avenida Horácio, perdão, Costa e Silva, por onde passa o BRT no Balneário Meia Ponte. A gente tá perto de uma das plataformas. O pessoal desse quarteirão aqui onde a gente tá, tá todo sem energia elétrica. Tem residência, tem comércio. A gente vê que a árvore, ela já foi cortada. Equipes da Comurgue já estiveram por aqui. Ela já foi cortada, mas ainda tem muitos troncos na via. Então, a via permanece interditada também até que esse poste possa ser substituído por um poste novo. O pessoal tá estudando como fazer isso da forma mais ágil, mais segura e que traga menos prejuízo também pro pessoal que mora aqui na região. Do outro lado da avenida, a gente vê ali, ó, tem luz no comércio. Do lado de lá tá ok. Agora o pessoal que tá do lado de cá, diz que desde as 3 horas da tarde, então, esse transtorno, felizmente, né, não passava pedestre, carro, motociclista aqui na região, não passava aqui nessa pista do BRT. Eu vou conversar com alguns moradores. Eu vou chamar a Larissa aqui. Larissa, você tá com comércio aqui no escuro? Fechado, sem energia, não tem como funcionar. Meu trabalho com jantinha, então tem espeto no freezer. A minha sorte é que meu freezer tá garantindo ali a refrigeração dos meus espetos. Porque senão... Precisa que volte logo a sem energia. Precisa, porque senão eu vou perder tudo. Além de um dia sem trabalho, eu vou perder a minha mercadoria toda, que é meus espetos, refrigerante, quente, né, cerveja quente. Como é que foi a hora que essa árvore caiu? Você tava aqui? Não, eu não estava, mas minha mãe estava. Ela mandou vídeos. Ela tava tombada, pegando a BRT. Tava dando pra carro passar, carro pequeno. Carro grande batia e caminhão não passava. Até que deu um vídeo num caminhão tentando passar e ele teve que dar ré, caminhão grandão. Porque a árvore tava caída no meio da BRT já, só tinha um espaço pro carro passar. Agora a gente vê que as equipes estão por aqui, o pessoal tá trabalhando, mas ainda não... Alguém já deu alguma previsão? Não, sem previsão. Zero previsão. Vou conversar com a Cristiane também. Vem cá, Cristiane. A sua casa é essa aqui atrás, né? Você mora aqui, sem luz em casa. Sem luz em casa e essa árvore tem mais ou menos uns 50 anos. A gente nunca teve nenhuma questão de falar da prefeitura vir cá, fazer algum estudo dela, alguma coisa. Então, a gente até assustou dela ter caído sem a chuva. Ninguém imaginava que ela pudesse... Não, não. Ela nunca deu sinal. Ela é bem antiga aqui, né? Aí agora a gente também tá, como diz, na questão do pessoal da Comur, que estavam tirando todo o material e agora sumiram. E aí sem tirar pra desobstruir ali? Sem tirar a ecatorial fica um pouco, acredito eu, que ela fica um pouco sem, como diz, ter condições de trabalhar por causa daqueles toques ali todos, né? Quantas pessoas moram aí com você? São os quatro. Quatro adultos? Quatro adultos. Não, não temos criança. E agora sem previsão? Sem previsão também. Nunca tinha acontecido nada. Essa árvore não tinha galho que caía, nada que desse algum sinal de que ela pudesse estar comprometida. Ela só caiu algumas vezes, mas foi galhos aleatórios, né? Se não tão grandes. Dessa pretensão foi a primeira vez. Como é que foi a chuva por aqui? Ventou forte, durou muito tempo? Uai, ela começou, né, essa madrugada, foi no geral em Goiânia, né? Ela não, como diz aqui, ventou, mas não foi nessa proporção toda, né? Então a gente, e aí a gente saiu pela manhã, eu saio pela manhã cedinho, por volta de seis e meia, ela tava tranquila. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E caiu com o sol. Tá certo. Daqui a pouquinho então a gente volta a falar. Fred, a gente tá aqui então acompanhando, né? A luz já tá caindo, a luz natural, já tá anoitecendo por aqui. E o pessoal tá a postos, pelo que a moradora disse, né? Parece que ainda precisariam retirar alguns galhos aqui, alguns troncos que foram cortados. Daqui a pouco eu vou tentar conversar com o pessoal da Equatorial, ver o que eles têm de previsão, né, pros moradores da região. Então alertando, não só o transtorno da falta de energia, mas também quem trafega por aqui, né, nesse trecho aqui do Balneário Meia Ponte, Avenida Horácio Costa e Silva, tentar caminhos alternativos, porque tá interditado.